O Buzz Lightyear fala para o Ken alguma coisa assim, afirmativo, sei lá o que, aí eu olhei, acho que eu vou gravar isso, o Junior estava lá, eu vou gravar isso, afirmativo, metro sexual de plástico, eu fiz nos incríveis um professor português, lembra aquele? Ele botou o texinho no meu assento, sei que faz tu! Aí quando eu vi aquele português com aquele bigode assim, eu falei, ah, grava, 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 ele botou o texinho no meu assento, eu sei que faz tu, ah, está ali, bem quando estou, apontar ali, você quer, botei, você quer? Aí eu gravei isso aqui rindo pra caramba, de repente eu vi uma cabeça humana no Aquária, que era o Garcia Junior, oi Junior, ele, que porra é essa?